Olá, estou aqui com a Karen Smith para falar sobre colaboração intercultural. Eu sou o Wagner Casimiro e este é o Expresso 3. Karen, antes de tudo, o que é a colaboração intercultural? A verdade é importante explicar as duas palavras, colaboração e cultura. A colaboração não é somente trabalhar em conjunto. A colaboração mesmo é um aspecto mais profundo. A colaboração requer que os parceiros compartam recursos que têm um risco entre eles e eles precisam construir uma relação bastante tenso, bastante forte, para ter uma confiança entre eles. Outra palavra é a cultura. A cultura não somente é a nacionalidade, também cada empresa tem sua cultura. Cada professor tem sua cultura também. Dentro de uma empresa temos uma cultura que tem valores, normas, temos regras escritas, não escritas e tudo isso é só parte da cultura da empresa. Então, quando eu falo sobre a cultura, também falo sobre a cultura organizacional. Quais são os fatores potencializadores da colaboração intercultural? São três. São três fatores que ajudam, que amplificam a colaboração dentro de uma empresa, dentro de um projeto. O primeiro é o storytelling, é contar histórias entre as parceiras, para que as pessoas construam uma conexão entre eles. Por exemplo, no Canal do Panamá, as pessoas falavam sobre suas histórias, suas experiências anteriores. E isso ajudava muito a eles em criar uma conexão entre eles. Outro fator é organizar atividades. Atividades como um happy hour, uma atividade como team building, fazer futebol juntos. Qualquer atividade que ajuda a criar uma equipe dentro da empresa ou dentro do projeto. E o último fator é o fator muito mais difícil, é um fator que se chama lograr sinergia. E nesse fator as pessoas, as parceiras, têm que adaptar-se, têm que aprender outro idioma, integrar processos, desenhar novos processos ou criar novas normas e regras que são parte da sua nova cultura. E quais são os fatores restritores da colaboração intercultural? Também são três. Uma é condições conflitantes, quando as responsabilidades, os papéis dos parceiros não são muito claras para os parceiros, então é muito difícil para as pessoas saber como trabalhar em conjunto, quando não tem muito claro o que é o meu chefe, por exemplo. Outro é o uso de metáforas, o uso de labels, eu falei. É falar entre nós e entre eles. Entre nós e entre eles. Isso é muito comum em profissões. É muito comum, mas isso não ajuda a colaboração, porque você cria uma distância entre nós e entre eles. E o último é submarining. Trabalhar como um submarino. Isso é quando você chega a um projeto e você realmente enfoca na sua parte do trabalho, você trabalha nessa parte do projeto, mas você esquece ver onde estão os outros parceiros. É uma visão excessivamente vertical sobre a tarefa. Exato. E só quando você sobra da superfície, você dá conta, você entende que os parceiros estão em outros lugares e você não trabalha juntos, não. E o que os gestores dessas parcerias interculturais, etc., poderiam fazer para aliviar esses fatores Estrutores? Tem várias coisas que eles podem fazer. Uma, por exemplo, é evitar que as pessoas falem entre nós e eles e criar uma filosofia, uma visão para todos os empleados ter em mente que eles todos saibam onde vão trabalhar, qual deve ser o resultado do projeto e que eles, todo mundo tem a mesma visão para concluir o projeto. Isso também ajuda em criar um grupo, né? E isso é importante, que ele ajude as pessoas em criar confiança entre as pessoas, criar relação entre a equipe. Muito obrigado, Karen. Obrigada. É interessante. Muito obrigado. Queres que quieras, ninguém não sei o que dizer. Obrigada. Porque você está vendo para mim como uma sonrisa, como legal, e eu não sabia que ia chegar a outra pergunta. Me acrallaram.